Uma denúncia anônima levou a PM a encontrar o corpo de um homem de 30 anos enterrado em uma cova rasa na cidade de Almenara. A vítima foi identificada como Anderson Rocha Pereira. A polícia militar foi até o local conhecido como Praia do São Francisco, às margens do Rio São Francisco, onde havia areia remexida e marcas de inchada. Informações apuradas no local foram que três homens chegaram em um carro e enterraram o corpo a aproximadamente 200 metros da antiga ponte, que liga o bairro Vila Serrana ao bairro Monte das Oliveiras. A PM informou que Anderson tinha passagens policiais. A perícia da Polícia Civil constatou que a vítima foi morta com dois tiros, um na testa e outro na nuca. O corpo de Anderson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Almenara. Sete horas e oito minutos.